O celular deixou de ser um aparelho que apenas faz e recebe ligações para se tornar uma ferramenta essencial no dia a dia. Mas senhas, informações pessoais, dados bancários e fotos íntimas memorizadas nos telefones acabam ampliando os riscos à segurança dos usuários, sobretudo em casos de perdas, furtos ou roubos. O alerta é da delegacia especializada em crimes cibernéticos da Polícia Civil do Amazonas, que orienta a população a nunca salvar senhas no aparelho. Por mais básico que possa parecer, a questão principal para você manter a segurança é ter o menos de informações armazenadas no seu celular, informações importantes. Óbvio que algumas pessoas precisam, como lembrete, pessoas com um pouquinho mais de idade que precisam lembrar dessas senhas, mas a grande questão é você ter uma quantidade menor de informações pessoais, como senhas de banco, fotos íntimas de aplicativos de mensagens. Quanto menos você tiver dados para que uma terceira pessoa possa acessar, melhor. Então eu aconselho para que você não mantenha as suas senhas de banco guardadas no seu celular, no seu aplicativo móvel. Nos casos de fotos íntimas, mesmo que o telefone seja bloqueado, cartões de memórias contidos no equipamento podem guardar as imagens, sendo facilmente acessadas por terceiros. Montenegro também recomenda que os usuários busquem orientações de segurança nas próprias instituições financeiras, para que a instalar aplicativos possam ter conhecimentos de medidas de proteção mínimas. Para quando o celular cai em mãos erradas, eles não conseguirem, de uma forma fácil, acessar os dados que estão ali. Porque a pessoa que furtou ou roubou esse celular, ela só vai conseguir ter acesso a suas informações pessoais se eles obtiverem a senha de quebra desse celular. Sem a senha, realmente, fica muito mais difícil eles conseguirem. Então, creio eu que essas instituições bancárias, elas devem, justamente, criar essas barreiras de segurança e informar mais seus clientes como devem proceder no caso de uma perda ou roubo de celular. Para denúncias, o cidadão deve comparecer ao Distrito Integrado de Polícia mais próximo, ou na sede da especializada, que fica nas dependências da Delegacia Geral de Polícia Civil, na Avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. Maria Fernanda Carmin para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.